Olá, bom dia a todos, meu nome é Célio Cacheta e hoje eu vou explicar para vocês como acessar um novo serviço fornecido pelo TRE Goiás, que é o Diploma Net. O Diploma Net foi concebido pelo TRE do Mato Grosso e o TRE Goiás está utilizando esse sistema. Para você imprimir seu diploma, o candidato eleito ou suplente, basta colocar o Diploma Net aqui no Google, vai aparecer os links, será que o segundo link? E aí você vai entrar aqui, no sistema Diploma Net, certo? Depois que você entrar no Diploma Net, você vai fazer a pesquisa pelo nome do candidato, tá? No caso aqui a gente escolheu a Rosimeira Priscida de Godói. Você pode filtrar por eleito ou suplente, pode filtrar por eleição também, tá? Pode filtrar por município, para você ter acesso aos diplomas de todos do município e pelo cargo. No caso específico, como o nome está correto, a gente vai filtrar só pelo nome, tá? Quando você filtrar aqui, já vai aparecer o diploma do candidato eleito, no caso foi uma vereadora eleita com 375 votos no município de Silvânia e você vai clicar aqui, ó, visualizar edição. Vai passar para essa setinha aqui de download o diploma, tá vendo aqui? Você vai clicar nessa setinha, enquanto o sistema está fazendo o download. Ó, terminou o download. Vamos baixar o diploma para vocês verem a carinha do diploma do candidato eleito. aqui, rápido e fácil, tá? O diploma do candidato, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, assinado na data de hoje, dia 18, encerrando essa questão, beleza? Célio, mas como que eu posso descobrir se esse diploma é autêntico ou não? O próprio site, ele fornece a autenticidade do diploma, porque esse documento facilmente seria falsificado, é claro, né? Para isso, existe um código gigante aqui, ó, de autenticação que comprova que esse diploma é original, tá? Você vai clicar aqui, ó, clica com o botão direito, copia esse código de autenticação, tá? E volta aqui na página, porque aqui tem um validador, tá vendo? Ó, você clicando aqui, ó, você consegue descobrir, vamos colar agora o código, se esse diploma é original. Olha aqui, ó, código autêntico. E aqui fala que a partir de 2018, esse código também pode ser, pode ser verificado no divulga-contas do TSE, tá? Vamos clicar nesse link para vocês verem? Beleza, a gente entrou aqui, ó, é aqui embaixo, aqui embaixo, você consegue validar esse diploma também, ó. Vamos fazer a validação para ver se esse diploma da Rosemary é original? Perfeito, tá? Você pode clicar aqui em imprimir também para... para juntar ao diploma. Você junta esse código de verificação no diploma para comprovar no órgão específico, que é a Câmara, né, municipal, que esse diploma efetivamente é autêntico, tá? Não existe a obrigatoriedade de você sempre imprimir essa verificação, geralmente é do órgão que recebe, beleza? Então, hoje a gente falou sobre mais um serviço fornecido pela Justiça Eleitoral, que é o Diploma Net, é a possibilidade do candidato pegar o seu diploma pela internet sem sair de casa. Hoje a gente realizou a sessão solene virtual de diplomação e foi um sucesso. Um grande abraço para vocês, tudo de bom! Tchau!